Já foi embora, irmão. Desculpa aí. O manil bem devagar agora pra gente afastar do carro da frente, pra gente ter mais pista livre. Deixa eu acelerar mais lá embaixo. Deixa eu acelerar. 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 Tem força pra caramba. Forte, né? Você vai ver que a gente consegue fazer quase que a pista toda é um quarto, calma. A terceira baixa. Pode pisar. Vai lá no azul, viu? Aqui é uma coisa que a gente faz bom. Tô tudo passando, né? Pode continuar seu velho. Pode pisar. Aqui é uma coisa que eu acho que tem que diminuir. Não, não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. 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 Vamos lá.